O dia na fazenda em Corumbá de Goiás começa cedo. A Juliana coordena tudo, faz desde a análise do leite recém retirado das vacas até a fabricação do queijo. Um processo longo que dura quase toda a manhã. Depois que o leite é analisado, ele vai para a sala de fabricação. Passa meia hora até se tornar uma espécie de coalhada. Depois a Juliana corta e espera subir o soro, que é retirado em seguida para ser aquecido. O segredo do queijo que é produzido aqui é justamente esse procedimento aqui. Olha, o soro, ele foi ali para alta temperatura, em torno de 88 graus. E aí depois coloca-se de novo aqui, né, seu Lourenço? E espera um pouco, esse é o segredo do sucesso, digamos? É, esse é o diferencial do queijo. Porque o queijo agora ele recebeu o que a gente chama de um pré-cozimento. Esse pré-cozimento tem duas funções básicas. A primeira é garantir uma longevidade ao queijo, né? E outra é fixar a gordura do soro na massa que era de coalho simples, né? Então, esse período agora, que vai ficar aí uns 15 minutos, vai fazer com que toda a gordura, todos os sólidos fiquem concentrados e quando for para a prensa, ele vai aos poucos tendo a maturação. Aqui são feitos cerca de nove queijos por dia. Uma produção pequena e artesanal que ganhou destaque no ano passado ao conquistar o selo Arte, que foi criado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com ele, a produção do queijo artesanal é regularizada e dá às pequenas indústrias a permissão de comercializar o queijo feito em Goiás para todo o Brasil. Seu Lourenço tem o selo número um no estado. Se eu quisesse comercializar o queijo coalho antes de sair a norma do queijo do selo Arte, eu não podia sair do Goiás, eu não podia botar em Brasília, porque a legislação proíbe. Você só pode vender os queijos que não têm esse selo na sua região. Então, quando saiu a norma, eu vi uma oportunidade de poder colocar meu queijo em Brasília, que era o mercado que inicialmente eu via, e podia até brincar um pouco mais de exportação. Características que transformaram o queijo num sucesso. E rapidinho ele conquistou clientes em Goiás e no Distrito Federal. Quem come essas delicatessen que eu levei em Brasília, os caras ficam impressionados. A primeira coisa que eles dizem é assim, não, olha, desculpa, mas queijo coalho já temos muito aqui. Aí mostra aquela prateleira de queijo coalho. Aí eu disse, faz um favor, abre aqui o nosso queijo e experimenta. Quando eles terminam, eles perguntam, meu Deus, o que queijo é isso? Como é isso? Aí quando eles perguntam isso, aí já pede 10, 11 peças. E assim, tem sido realmente um sucesso. O que eu já sabia por conta dos meus amigos que eu levava de presente, né?